Música Estamos de volta agora 5 horas e 51 minutos A Marinha do Brasil interditou o porto de Parintis no interior do Amazonas Foi devido ao rompimento de um dos elos de sustentação da balsa do terminal hidroviário da cidade O rompimento aconteceu depois que uma embarcação que faz o transporte de veículos e passageiros Colidiu com a balsa de embarque e desembarque de cargas e passageiros do terminal hidroviário de Parintis Depois do acidente, uma equipe da Marinha fez uma expensão e determinou a interdição do local para operações Com a interdição do porto, as operações de embarque e desembarque de passageiros e cargas Foram transferidas para as laterais do porto Não havendo nenhuma interrupção no trabalho ou nas operações portuárias de Parintis Segundo o administrador do porto, Christian Lima, o conserto do elo rompido já está sendo providenciado A Igreja Católica celebrou São Lázaro aqui em Manaus Os fiéis participaram da tradicional missa e procissão em homenagem ao padroeiro dos animais e dos enfermos Dona Socorro mora no bairro São Lázaro há 51 anos Pela terceira vez seguida, ela trouxe a sua companheira de procissão, a cachorrinha Lucy Eu já fiz várias promessas para São Lázaro, inclusive para ela, que ela ficou doente E prometi trazer ela, todas as procissões, trazer ela E ela ficou boa de saúde? Graças a Deus, senão não estava aqui Pandora tem 6 anos e precisou passar por uma cirurgia de emergência Ela corria risco de morte e por isso o casal Janaína e Francinei resolveu fazer uma promessa ao santo Na hora da súplica, a gente lembrou muito São Lázaro, protetor dos animais E aí a gente prometeu que se ela sobrevivesse, a gente traria ela para a procissão Em forma de agradecer e a bênção para ela continuar com a gente, porque é da família Após o milagre da cura, Francinei só tem a agradecer Hoje a gente está aqui porque ela é da família já, a gente tem ela como um, vamos dizer, um membro da família mesmo Tem um carinho muito especial e a gente está muito feliz por estar aqui agradecendo a Deus De acordo com a Bíblia, Lázaro foi considerado amigo de Jesus Jesus chorou a morte dele, que foi ressuscitado em uma das mais belas passagens bíblicas A igreja católica também considera o santo o protetor dos animais Cerca de mil fiéis percorreram as ruas do bairro em homenagem ao santo aqui na capital Produtores rurais em mais de 30 municípios do Amazonas vão receber implementos agrícolas Além dessa entrega, o governador do estado assinou um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento O BNDES, para realizar o cadastro ambiental rural Na lista dos implementos entregues estão 36 botes, 16 caminhões baús e 8 caminhonetes picapes Que irão beneficiar 36 municípios do Amazonas O orçamento do estado, os recursos do estado, eles são limitados Mas quando eles bem aplicados, eles geram um retorno muito significativo E é uma ajuda muito grande para o pequeno agricultor O valor total do investimento foi de quase 5 milhões de reais E os implementos serão entregues aos escritórios do IDAM Praticamente em todos os municípios existe uma parceria do município com o IDAM É uns termos de cooperação técnica para justamente ajudar esse produtor com assistência técnica gratuita e de qualidade No evento, o governador assinou um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social O BNDES, no valor de quase 30 milhões de reais Para a implementação do cadastro ambiental rural Por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente De maneira prática, o produtor rural ganha agilidade nos processos junto ao IPAM De licenciamento das suas atividades Porque esse sistema do CAR já vai estar vinculado ao sistema do licenciamento E também ao acesso do crédito que é requerido por vários bancos Como uma condicionante para a liberação desse acesso ao crédito Ainda no evento, a CEPRO recebeu da Companhia Nacional de Abastecimento Mais de 13 toneladas de semente de milho Que serão distribuídas no interior do estado O governador ainda anunciou a volta da Expo Agro Uma das principais feiras de agronegócios da região norte Eu falo aqui da Expo Agro do ponto de vista da festa Mas da importância dela como fomentador Como divulgador das nossas potencialidades A oportunidade em que o pequeno agricultor tem de conhecer Linhas de financiamento, saber como acessar E também expor o que ele está fazendo Novas tecnologias Então esse é um marco importante, fundamental O resgate da Expo Agro que esse ano vai acontecer Tomar café e ler ao mesmo tempo Vocês já notaram que na capital tem lugares com um toque diferente Oferecendo o que muita gente adora Comidas regionais Isso mesmo, encontramos dois espaços bem diferentes Acompanhe O Teatro Amazonas e sua imponência espetacular Agora imagina que bem ao lado tem esse espaço para bate-papo e lazer Basta subir por essas escadas Entrar para ver um lugar agradável e com um conceito diferente Uma mistura do Amazonas com detalhes da França E com o nome conhecido nos cafés da Europa Piaf Sobrenome da cantora Edith O restaurante tem fotos dela por todos os lados Em homenagem são vendidas essas tortalettes e quiche Além de comidas nordestinas e regionais Quem ganha é a população do Amazonas e os turistas, é claro Porque nós estamos dentro de uma realidade Não queremos somente dialogar com o turismo Mas também com a população da cidade Então os preços são acessíveis Então as pessoas, qualquer pessoa, qualquer transeunte Qualquer população E turistas também, que é muito frequentado por turistas Pode vir ao local O empresário investiu neste local por um bom motivo Esse aqui Dá para fazer refeições e ao mesmo tempo se deslumbrar Com a vista do majestoso Teatro Amazonas pela janela Quem vem, sempre retorna Eu gosto daqui porque é agradável, a música é boa A vista também é muito bonita Então a comida também é muito boa Então sempre que dá para vir, eu venho Esse artista plástico parintinense está há dois anos em Manaus E sempre que pode, dá uma passada por aqui A gente vê ícones da música nas paredes A beleza arquitetônica também é encontrada aqui Então esse lugar é um lugar que fascina qualquer artista Traz inspiração para qualquer pessoa Sabe aquele lugar que você chega e se sente assim bem aconchegada? E quando você olha as delícias, você não sabe o que escolher primeiro para comer É assim que acontece aqui no Piaf Mas eu vou fazer aqui uma opção Vou pegar aqui essa comidinha do Nordeste Colocar bem aqui na minha frente porque ela está me deixando salivando E vou pegar o meu suco e fazer um tintim, um brinde a tanta beleza num só lugar É com esse jeitinho de fazenda que o local encanta os clientes Parece uma volta ao passado de muito bom gosto A entrada é cheia de detalhes e o local passa tranquilidade também Nesse espaço já tem a leitura junto com esse café E um ambiente incrivelmente bonito Nossa, dá vontade de sair desse lugar Olha a biblioteca cheia de títulos variados Um grande estímulo à leitura Eu achei muito interessante Eu vim até também para incentivar a minha filha Que ela está no primeiro ano Então aprendendo a ler Então para ela ter uma relação com os livros Não só ficar no tablet A Ana é doutora em língua portuguesa Foi dela a ideia do café que nasceu há 5 anos Por aqui tem livro por toda parte Nesse espaço o cliente pode pegar um e levar para casa E depois trazer outro para colocar no lugar Fui professora a vida inteira Eu fiz carreira acadêmica Então eu acho que eu consegui a aliança entre essas duas coisas Essa advogada era cliente Hoje é sócia da Ana Estão juntas nesse novo local há 3 meses De manhã ela está no escritório À tarde no café E conta porque é apaixonada pelo novo empreendimento Manaus ela ficou muito urbana E aí você chega no espaço Que você ouve os pássaros cantando Que você tem sossego Que não tem barulho de carro Você se sente totalmente fora de Manaus Manaus cresce a cada dia E com ela locais inusitados Daqueles que parecem capa de revista Olha só, são 5h58 em Manaus A gente está mostrando aí Que tem muita opção aqui na cidade de Manaus Para você aí conferir o que há de melhor, né Gabi? Verdade, verdade Muita coisa bacana E a Patrícia de Paula foi conferir, né? A Patrícia de Paula sempre trazendo aí Esses gostos, né? Para deixar a gente com aquela inveja Aquela inveja boa Que tem aquela inveja boa, né? Olha, 5h58 em Manaus A gente quer agradecer a sua audiência Aqui no 6 Horas Notícias Para você que nos acompanha desde o início Essa é a terceira semana já Terça-feira Olha, a gente está prontinho aqui já Nesse começo de dia Para encarar o que vem por aí no dia de hoje, né Gabi? Olha só, semana que vem Acaba o horário de verão, viu? E a gente vai entrar às 6 horas Às 6 horas, aí vai até às 7 da manhã Com todos os acontecimentos Que você precisa saber Como já está acontecendo, hein? Olha, você pode mandar A sua sugestão de matéria Bota o telefone aí na tela, Ryan Para a gente mostrar aí, ó Você pode mandar a sua foto Você pode mandar o que você quer ver Aqui no 6 Horas Notícias Até porque essa interatividade tem que ter Não é mesmo? É verdade, é verdade Vamos com imagens ao vivo agora Direto da André Araújo Já está amanhecendo, minha gente Já está amanhecendo, olha aí, ó Olha aí, o trânsito já começou, Gabi Ixi, Maria Olha ali, ó 6 horas, hein, gente? 6 horas já Bom dia pra você Até amanhã Até amanhã, pessoal Tchau 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 Tchau